Esta é a homenagem do canal a todas as mães que nos acompanham. Mãe você é importante todos os dias e não só neste dia. Mãe com amor você me deu a luz. Me deu o que comer quando estive com fome. Me ajudou a andar. Me defendeu de tudo e de todos até com a própria vida. Nossas mães são eternas, mesmo as que não estejam mais aqui. E mesmo assim serão lembradas para sempre nos nossos corações.